Diga-me porquê Diga-me porquê você me deixou sem me avisar Você sabe que eu amava e sempre pensava com você ficar Diga-me porquê você me deixou sem nada dizer Diga-me porquê, diga-me porquê Se eu nunca fui ruim para você Assim vivo tão triste e sozinho Sem ter um amor a quem carinho dá A esperança já está no limite de pensar que um dia vai você voltar Diga-me porquê você me deixou sem nada dizer Diga-me porquê, diga-me porquê Se eu nunca fui ruim para você Não me deixe sofrer tanto assim Tire-me você desta solidão Tenho a pena do homem que sofre E lhe entregou o seu coração Diga-me porquê Você me deixou sem nada dizer Diga-me porquê, diga-me porquê Se eu nunca fui ruim para você Se eu nunca fui ruim para você Diga-me porquê Diga-me porquê Diga-me porquê Obrigado.